O Tribunal de Contas divulgou a lista dos gestores que tiveram contas rejeitadas, mas o mérito sobre a ineligibilidade será da justiça eleitoral. Esse é o tema do comentário político com o Vanuville Prachetes. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte divulgou uma lista com todos os gestores que tiveram suas contas julgadas e rejeitadas por irregularidades nos últimos oito anos. Buscamos informações sobre este assunto. Na verdade, essa lista traz os gestores com contas públicas que foram consideradas irregulares, mas que caberá ao Poder Judiciário verificar se essas irregularidades estão ainda categorizadas como irregulares insanáveis, cometidas com vontade livre e consciente de praticar o ilícito, ou seja, com o denominado dolo. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que a mera inclusão do nome do administrador público na lista remetida à justiça eleitoral, por tribunal de contas ou conselho de contas, não gera a inelegibilidade por se tratar de procedimento meramente informativo. Outros elementos julgados pela justiça eleitoral devem ser examinados para se chegar à conclusão de que o gestor se enquadra na lei de inelegibilidades. Para as eleições deste ano, depois do prazo para o registro das candidaturas em 26 de setembro, o juiz designado para verificar o pedido de validação da chapa faz a análise do mérito. Portanto, somente em outubro saberemos se estes com contas rejeitadas poderão ou não disputar o pleito deste ano.